Fala pessoal, olha só, vou te ensinar a fazer uma manteiga composta. O que tu vai fazer? Eu tô usando pimentão. Ensineira, toca no fogo. Queima toda ela, não te preocupa. Tua casa vai ficar com um odor sensacional. É sério, tá vendo a casquinha soltando ali? Essa é a ideia. Aí tu pega, põe em uma vasilha que seja resistente ao calor, tampa ela, olha lá. Saca o vaporzinho. Aí, ó. É disso que eu tô falando. Então, ela condensou, tu tira. Olha o volume dela, chega até a diminuir. Aí o que tu vai fazer? Pega ela e usando o dedão, tu vai tirando a casca. Algumas pessoas põem embaixo de água corrente. Eu não recomendo porque tira todo o sabor, entendeu? Não todo, mas muito dele. Tu perde bastante. Esse é o produto final. Na finaleira, ok. Dá uma passadinha leve na água. Tu pode botar num processador ou numa tigela e bater com uma colher, ok. Eu tenho processador, então eu fiz isso. As partículas do pimentão ficaram bem pequenas e misturou geral com todos os outros ingredientes que eu coloquei. Aí tu pega um papel vegetal ou um plástico filme, né? Eu tive que botar por alguns minutos dentro da geladeira porque a manteiga tava já bem derretida, né? Temperatura ambiente. Dei uma firmada nela. E aí, aí, ó. Tô mostrando a minha falta de habilidade pra vocês. Tenta unificar o diâmetro dela, ok. E vai com cautela. Todo cuidado é pouco. Não, só curte teu momento. Vai apertando, vai sentindo ela, entendeu? Porque é uma coisa meio mole. Então, tu enrola toda. Começa a apertar como se fosse um bombom em um dos lados. E gira pro sentido oposto na outra extremidade. Ali, ó. Tá? Aí tu vai fechando, vai fechando. E aí é que tu vai sacar o momento que tu tem que parar de apertar. Porque vai começar a oferecer resistência no papel. Se tu tiver fazendo no papel, tu não quer que ele rasgue. E no plástico, que ele fure, entendeu? Faz assim, olha que bacana. Eu vou dar uma batidinha ali só pra equalizar melhor. Ficou bacana. Põe na refrigeração. Andas. E quando eu preciso, voilá. Olha ali, ó. Tira uns moedão. Usa em cima de hambúrguer depois que sai da grelha. Ou um steak. E teus convidados vão pirar com o sabor.